Mano, seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis e se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal e gente, hoje eu estou trazendo um vídeo que não dá pra acreditar, né? Black Friday chegou, eu estou há um mês aí fazendo as promoções toda quinta-feira e nessa quinta-feira não podia faltar e neste vídeo de hoje, especificamente, só de tênis femininos acontece que hoje eu postei dois vídeos, pela primeira vez na história do canal eu postei dois vídeos no mesmo dia este aqui de tênis feminino e outro de tênis masculino então você pode assistir os dois se você quiser, né? até porque você pode ter um pé que encaixa nas duas numerações, né? não é porque tênis feminino que homem não pode usar e não é porque é tênis masculino que mulher não pode usar então já vamos quebrar essa barreira aqui agora se o tênis serve no seu pé, não importa se é feminino ou masculino você gostou, isso é o que importa, beleza? e antes de mais nada eu quero pedir pra você, pra você mesmo compartilhar este vídeo, por favor se você estiver no computador, copia o link aqui, ó e cola no seu Facebook, dá o Enter e é isso pronto, tá compartilhado se você tá no seu celular, coloca desce aqui um pouquinho a tela, você vai ver que tá escrito assim, ó compartilhar, aí tá lá no seu Face, no seu Twitter compartilha onde você puder, pra dar uma força então compartilha tanto esse quanto o outro pra dar uma força, pra galera ficar sabendo e pra galera poder comprar tênis barato e da hora de verdade, gente já vamos começar aqui com um tênis que é lindo demais mulherada, vocês vão amar com certeza, este tênis é um dos mais bonitos da lista é o Blaze Cage Han esse modelo aqui, ó, presta atenção como este tênis é lindo meu Deus do céu, e não, e o principal não é só que ele é lindo é o desconto, o valor normal dele é 600 reais acontece que ele tem hoje 270 reais de desconto pois é, você vai pagar 329 reais neste tênis incrível óbvio, por ser um tênis tão lindo e com o valor que tá em conta vai acabar rápido, né tem poucas numerações, né, tem pouca quantidade então corre, se você gostou desse modelo já vai pro site, eu vou deixar o link no box de informações aqui de todos os modelos que eu tô falando com o nome o nome desse é Blaze, né, vai tá lá, Puma Blaze clica no link, já vai direto pro site e aproveita e compra, certo? e gente, como hoje são 20 modelos eu não vou ficar aqui abordando muito cada um vou falar mais ou menos as cores que tem as numerações, o valor, não vou ficar falando muito deles não, tá? só uma coisa que é importante eu adiantar quem me acompanha nesse Instagram aqui, ó arroba Caio Victor Oficial já comprou muita promoção porque eu venho falando sempre as promoções e principalmente agora, nesse Black Friday nesse final de semana Black Friday eu vou fazer assim, é automático saiu promoção, da hora, óbvio eu vou falar no Instagram a galera já compra e acaba rapidíssimo assim como aconteceu ontem eu falei lá de dois modelos já esgotou em 10 minutos, assim foram mais de 30 vendas de cada modelo então esgotou com muita rapidez então, se você quiser estar atenta ou atento, óbvio, né? aos produtos que estão em promoção e que estão valendo a pena já me segue nesse Instagram aqui arroba Caio Victor Oficial não esquece disso, é muito importante e seguindo a lista mais um modelo que está num desconto da hora e é lindo esse tênis, né? dispensa comentário o Armex 270 esse modelo aqui, tá? ele custa normalmente R$600 ele está com R$170 de desconto então você vai pagar R$429 no Armex 270 hoje tem o Armex 270 poucas cores e poucas numerações e tem o Armex 270 Flyknit também ele é um pouquinho mais caro ele está saindo R$479, tá? então tem as duas opções o 270 e o 270 Flyknit tá? então fica à vontade para escolher vou deixar o link num bloco de informações dos dois, beleza? agora um modelo que é exclusivo feminino é um Nike também o Riva Premium ele custa normalmente R$400 ele está com R$130 de desconto está saindo então por R$260 esse tênis é lindo é incrível mesmo já falei dele no canal outras vezes não lembro exatamente qual que é o vídeo mas já falei porque ele é realmente muito bom e agora nesse valor R$260 está incrível é hora de comprar claro, um tênis como eu falei lindo, maravilhoso custando R$260 vai acabar rápido também eu sei tem poucas numerações dependendo da cor tem pouquíssima algumas cores até tem um pouquinho mais então fica ligeira vai para o site e aproveita outro tênis que é um clássico da Nike e ele tem uma silhueta que passou por gerações até porque foi um dos primeiros tênis da Nike é o Nike Cortez e este é em nylon Nike Cortez Nylon ele normalmente custa R$300 ele está com R$100 de desconto então está custando hoje R$199 algumas cores é um pouquinho mais caro até está R$219 mas assim uma variação muito pequena de valor para as cores e tipo assim muito lindo esse tênis vai cair muito bem com vários estilos de roupa vou até botar umas imagens de umas meninas usando aqui para vocês terem uma ideia de roupa que vocês podem usar com os tênis a verdade é que é o seguinte gente se você tinha qualquer tipo de preconceito de usar tênis e caiu por acaso nesse vídeo saiba que meninas é muito da hora as meninas estarem usando tênis cada vez mais as meninas são sendo adeptas dos tênis e vê que fica muito bem de short de calça de vestido então tem gente indo trabalhar de tênis a mulherada indo trabalhar de tênis porque é o conforto é a beleza num tênis entendeu? então é a hora de você ser um pouco mais versátil e usar e abusar dos tênis é a hora e por falar em usar e abusar gente eu separei esse modelo aqui o Huarashi Han Remix que é o tênis muito ousado cara é muito estiloso este tênis eu sempre abordo aqui o Huarashi seja ele qual for masculino feminino ou modelo que for o Huarashi eu acho muito estiloso é muito da hora acontece que o valor normal dele é 480 reais e sabe quanto você vai pagar hoje? 309 reais no Huarashi Han Remix e como eu mostrei aí são 3 cores 3 variações de cores 2 de cinza e 1 de preto então como o tênis ele é bem estilosão as cores mais básicas eu já deixei aqui as cores mais básicas para você que está querendo começar a ter tênis mais estilosos então você ter uma cor básica para um tênis estiloso é uma ótima pedida para vocês que estão começando não dá para ter um tênis muito estiloso e com coloridão aí você vai ficar com preconceitos então Huarashi Han Remix está valendo demais a pena e é lindo demais agora um tênis que eu tenho certeza que todas as meninas vão amar é o Air Force One Premium este modelo aqui eu tenho certeza que todas vocês vão amar e normalmente ele custa gente 450 reais só que ele está com 130 reais de desconto ou seja você vai pagar 319 reais no Air Force One Premium meninas é sério se você quer começar a usar um tênis sei lá o primeiro tênis que você vai ter na vida assim para usar como estiloso não um tênisinho de academia é um tênis que você vai usar para o seu dia a dia este é o tênis Air Force One é o tênis e esse Premium está incrível você vai amar com certeza outro modelo Premium é o Air Max 90 Air Max 90 Premium ele custava 550 reais e você vai pagar hoje 379 reais tem todas essas cores que estou mostrando para vocês aqui são quatro cores na verdade assim não são todos Premium cada um tem uma nomenclatura diferente mas eles fazem parte de um pacote com uma qualidade um pouco melhor do que o Air Max 90 comum e pode ter certeza são tênis sensacionais e por esse valor vale a pena demais aliás todos os tênis que eu separei nessa lista de 20 valem a pena eu passei aí a noite e a manhã e a tarde inteira separando esses tênis com maior amor e carinho então todos os tênis que eu separei nessa lista são tênis que realmente são incríveis e valem a pena agora se você gosta do Air Max 90 e ainda quer pagar mais barato do que esse porque esse você não faz questão de ter o Premium tem o Air Max 90 por 269 reais ou seja mais desconto ainda e muito mais barato do que o Premium e tem outras várias cores também como eu estou mostrando para vocês aqui embaixo é óbvio é a mesma pegada é a mesma silhueta é o mesmo tênis só muda mesmo o material a qualidade de materiais que é usado nos tênis mas o tênis em si é o mesmo o Premium ou o Air Max 90 normal e aí são 110 reais de diferença de um para o outro então se você não tem tanta grana para investir hoje o Air Max 90 comum aí está valendo de mais a pena 269 reais se quer investir um pouco mais já gosta do Air Max 90 e quer ter um tênis de um pouco mais de qualidade aí você paga 379 no Premium beleza? agora outro modelo que a mulherada ama é o Air Presto eu acho sensacional óbvio por isso que eu coloquei na lista ele normalmente custa 450 reais só que hoje você vai pagar 319 reais nessas duas cores que eu estou mostrando aqui o preto e o bege e gente os dois são neutros tá? o bege vai entrar muito na moda essa cor eu já venho falando nos vídeos passados aí que o bege e o marrom vão entrar em moda pesado junto com o preto então eu separei as duas cores aí que realmente você comprar vai ser sucesso não só para agora como para os próximos meses aí com tranquilidade você vai usar um tênis que vai estar na moda o outro modelo também é o Presto Fly falei do Air Presto agora o Presto Fly os dois custavam 450 reais e os dois estão custando 319 reais mas são dois modelos diferentes apesar de ter parecido o mesmo nome não é o mesmo tênis então esses aqui são os modelos tem do 34 ao 39 tanto o roxinho que eu mostrei quanto o bege que eu mostrei e como eu falei os dois são lindos demais agora se você quer um tênis barato e da hora esse com um estilo mais baixinho assim que eu acho muito louco a mulherada usa demais o que você mais vê usando são esses tipos de tênis é o Gazelle gente ele está custando hoje 139 reais normalmente ele custa 300 ou seja está com mais 50% de desconto quase 60% de desconto está uma loucura tem algumas cores do 34 ao 39 também então assim vai lá e sinta-se à vontade e agora o modelo então com maior desconto do vídeo gente é o Atitude Revive este tênis não não dá pra acreditar esse aqui ó ele é incrível né sem palavras não tenho o que falar desse tênis é lindo demais ele custava sem brincadeira 500 reais se você entrar em vários sites aí você vai ver ele por 500 reais sabe quanto você vai pagar hoje 199 reais pois é ele tem do 34 ao 38 e óbvio vai acabar com muita rapidez é um tênis alto do qual eu acho muito louco acho da hora demais mesmo principalmente de vestido e tênis alto é muito da hora então meninas comprem este tênis e sejam felizes é sério e com essa estampa aí floral nesse tênis branco está incrível e uma coisa que é da hora eu falar que é muito importante e eu estou louco mano doido demais por causa dessa promoção se você entrar no site aí que eu coloquei da Adidas se você clicar em qualquer link aí dos tênis que eu coloquei aqui embaixo da Adidas você vai para o site lá tem mais de 2 mil produtos selecionados com até 50% de desconto até aí já seria legal mas tem uma segunda parte que é mais legal ainda se a sua compra seja de um produto ou mais der mais de 300 reais você ainda vai ter mais 30% de desconto ou seja os tênis estão saindo muito barato e digamos aí que você compra um tênis por exemplo Gazelle e esse Atitude Reveal o valor normal dele daria 850 reais aí na promoção sairia por 340 e com esses 30% de desconto sairia por 238 reais ou seja mais de 630 reais de desconto deu para entender que dois tênis você pagaria 238 reais é muita loucura está muito barato Black Friday está real no site da Adidas clica em qualquer link aqui embaixo de Adidas qualquer um que seja e você vai para esse site e você vai ficar maluco é sério outro modelo que está muito da hora também em conta é o FLB que ele tem esse soladinho tratorado ele normalmente custava 350 e hoje você vai pagar 199 reais ou seja 150 reais de desconto é muito desconto e lembrando ainda se tiver acima de 300 reais na compra você vai ter mais 30 reais 30% de desconto então assim está valendo demais a pena clique em link aí da Adidas aqui embaixo entra ali vai já estar selecionado onde está os produtos com desconto e estão valendo esse 30% de desconto também escolha ela à vontade e seja feliz e esse modelinho que eu falei agora o FLB ele tem várias cores e está com as numerações completas então se você gostou desse modelo provavelmente você vai comprar com facilidade esse não vai acabar tão rápido porque está com o estoque completo agora mais um tênis que está com mais de 50% de desconto e eu acho lindo demais é o New Balance 530 esse modelo aqui lindo 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 no pé fica mais bonito ainda do que vendo ele aqui só a foto dele é muito show esse tênis e ele normalmente custava gente 450 reais e ele está com 250 reais de desconto e está saindo então por 199 reais claro tem poucas cores e tem poucas numerações tem ainda dá para comprar deve ter indo 34 ou 39 ali mas tem poucos então não dá para esperar se você gostou desse modelo da New Balance porque é realmente sensacional corre entra no link aqui no banco de informações vai comprar porque está sensacional este modelo outro modelo agora da Puma que é lindo demais também é o Puma Suede Plataform Setim que são esses modelos aqui tem algumas cores o bege o rosinha o azul está lindo demais esse tênis também você vê muita menina usando na rua não o de setim porque esse de setim é mais caro do que o Puma Plataform e agora é a hora de comprar esse de setim que é mais bonito ainda eu vou mostrar aqui algumas meninas usando para vocês verem o quanto fica lindo esse tênis cara fica muito show esse tênis ele está com 45% de desconto ele normalmente custava 400 reais tem 180 reais de desconto ele está custando 220 reais nesse tênis 220 reais vale demais a pena é o valor do Plataform normal não esse de setim que é lindo ele tem esse detalhe de setim que é lindo demais então se você gosta desse modelo essa é a hora de comprar porque realmente está incrível esse tênis como vocês viram as meninas usando se você usar vai ficar da hora também agora vamos pular para o Vans eu separei aqui o SK8 High tem essas duas cores aqui que é o rosinha e o beijinho os dois são muito lindos e são essas duas cores que estão na promoção ele normalmente custa 350 e hoje você vai pagar 209 reais então assim está valendo demais a pena se você gosta de Vans você já está ligado qual é que é dele e está vendo quando ele está barato é hora de comprar clica no link do banco de informações e vai ser feliz e se você gosta desse modelo eu separei uma outra cor que é uma colaboração é uma homenagem que fizeram para um grupo de hip hop que é o a Tribe Khaled Quest que é essa cor aqui que ficou lindo demais que é amarelo com os detalhes preto está sensacional também eu sei que vai haver controversas mas pensa num tênis estiloso é esse que eu separei agora Style 29 Lazy é este modelinho aqui eu achei sensacional diferentão de tudo que eu já mostrei aqui no canal para mulheres e eu tenho certeza que se você comprar você vai achar da hora isso se você for estilosa se tem medo de arriscar nem vai em cima desse aí agora se você quer uma coisa diferentona você achou o tênis certo para você dá uma ligada como é que fica aí no pé fica muito da hora mano ficou muito da hora mesmo e ele custava gente 350 reais ele está com 100 reais de desconto e foi para 250 reais ele tem do 33 33 ao 39 ou seja as numerações mais difíceis tanto 33 quanto 39 você vai encontrar nesse tênis e agora vamos para um dos tênis mais daoras também aí que eu deixei quase por último porque este é sensacional é um Air Force One de edição especial que é esse modelo aqui está incrível este tênis ele é unisex tem esse branco vermelho e azul aqui que é lindo demais e tem esse preto com amarelo que é meio dourado aí também na mesma numeração do 34 ao 40 os dois na mesma numeração ou seja cabe para os pés masculinos e para quem calça baixo seja homem ou mulher enfim até o 40 então fique à vontade eu sei que como eu falei no começo do vídeo aí se você tiver na dúvida quer começar no tênis o Air Force One é o tênis para você iniciar se você não tem tênis só tem tênis de academia e quer um tênis para sair no final de semana para dar um rolê Air Force One é o tênis agora para finalizar o tênis mais barato do vídeo o mais barato e é da hora é o Royal Rally que é esse aqui só tem nessa cor verdinho ele é bem bonitinho bem baixinho e fica bem também para usar de qualquer tipo de roupa esses tênis baixinhos fica muito legal para você usar com qualquer roupa seja mostrando as pernas ou não ele fica bem e cai para trás ele está custando 79 reais ou seja muito barato para um tênis desse está muito barato normalmente ele custa 160 reais ou seja está com mais de 50% de desconto quase 55% de desconto se você não quer gastar quase nada quer gastar muito pouco este é o tênis Royal Rally por 79 reais e esses foram os modelos meu Deus do céu 20 modelos dos mais da hora que eu encontrei na internet e pode ter certeza que eu procurei para caramba então se você gostou desses modelos eu fico muito feliz comenta aqui embaixo o que você achou deles que eu quero saber se você gosta desse tipo de vídeo se você gosta desse tipo de tênis comenta aí embaixo mulherada primeiro vídeo aí que eu fiz para vocês exclusivo para vocês e eu estou feliz beleza? então é isso até o próximo vídeo The Vite é nóis falou